A decoração da sua casa vai ficar muito mais bonita com a Crede Fácil. Você vai encontrar tudo para deixar a casa sempre arrumada, bonita, elegante. Vários conjuntos, hacks, tem sala de jantar completa e tudo em promoção. O preço à vista em quatro vezes ou se você quiser financiamento sem entrada, a primeira para 60 dias. Bom, isso é ótimo. Olha só algumas ofertas que você encontra. Um sofá de três e dois lugares, tá? Nesse tecido, se quiser, tem outras cores, R$ 460 é o preço à vista. Divide em quatro, é a mesma coisa. Preço à vista em quatro vezes sem juros. Hacks, tem vários tamanhos. Para qualquer tamanho de televisão tem um hack aqui. Olha, um exemplo que eu vou te passar é esse, que vai o som, tem porta CD, tudo para o som e TV. Esse hack por R$ 190. Corre para cá! Crede Fácil tem muito mais para você, inclusive uma linha completa de cozinhas e dormitórios, como você está vendo. Tudo! A sua casa completa na Crede Fácil, você vai pagar num preço legal. Olha aqui, esse conjunto aqui, três e dois lugares, também num preço especial, R$ 330. Já é impermeabilizado. Crede Fácil, de segunda a sábado, das 8h às 20h, domingo, das 10h às 16h. Corra! Essa promoção, o preço à vista em quatro vezes sem juros, você vai encontrar na Avenida Conselheiro Carro, 2.790, telefone 296-1592. E Shopping Telarar e Canduba, telefone 6721-3644. É Crede Fácil! Corra! É que você pode vir PDF Olá, bem! Para isso